Olá, tudo bom com você? Reginaldo do blog do Gesseiro aqui novamente. Nesse momento você deve estar se perguntando por que do título desse vídeo aí em cima, né? Mas eu vou te explicar bem rapidinho por que eu escrevi trabalhar com gesso é uma droga. Na verdade, eu escrevi esse artigo em 2015 lá no blog e eu tive uma repercussão muito grande lá na nossa fanpage, lá no Facebook, sobre esse artigo. Muitos colegas gesseiros, de repente até você mesmo que trabalha com gesso, você que está assistindo esse vídeo ou com o Drywall, já deve ter falado que não quer mais trabalhar com gesso, que eu vou largar essa profissão naquele mês, né? Porque a gente sabe que o gesso, assim como toda profissão tem, tem um mês alto, um mês baixo, de repente dá dois meses bons, dá um mês ruim. Agora mesmo nós estamos passando por uma crise muito grande na construção civil e o gesso está num momento crítico, cada vez mais baixa a mão de obra, mais barata, o material cada vez mais caro por causa do transporte, do frete. Então, nesses momentos de crise, a gente fala assim, ah, eu vou trocar de profissão, vou mudar de profissão, eu vou trabalhar com outra coisa, eu não quero mais saber de gesso. Só porque a pessoa não para, ela continua procurando serviço, fazendo orçamento. E por que isso? Eu digo que é como se fosse uma droga, ele vicia, parece que o pó do gesso entra no teu nariz, sei lá o quê, não dá para entender. Ele corrói o teu cérebro, parece. Mas isso não é ruim, isso eu não estou dizendo aqui que é uma coisa ruim, porque o gesso, a profissão de gesso é uma profissão muito empolgante, a profissão é onde a pessoa se satisfaz a cada trabalho. Por mais que às vezes tu recebe pouco por um trabalho, porque tu teve que fazer o orçamento mais barato para poder fechar o serviço, mas tu vê o serviço realizado no teto da casa, no teto daquela obra, realmente te realiza muito, sem contar diversas outras vantagens que nós temos. Por exemplo, nós estamos sempre conhecendo lugares novos, a gente não trabalha num lugar só a vida toda, a gente está sempre conhecendo lugares novos, trabalhando uma semana num lugar, uma semana no outro, sempre em contato com gente diferente, a gente conhecendo pessoas diferentes em todos os lugares que a gente vai, fazendo novos amigos. O gesso não é um trabalho repetitivo, um trabalho que tu fica ali sempre, sempre, sempre na mesma coisa, tu sempre está fazendo um trabalho diferente, é uma sanca, é uma moldura, é uma parede drywall, cada obra é um trabalho diferente, é um desenho, um designer diferente. Sem contar que fazer um trabalho bem feito, executar um projeto bem executado, e ser reconhecido por isso, a pessoa te elogiar, depois você voltar lá naquela obra e ver aquele trabalho que você fez, mostrar para, de repente, para a sua esposa, para os seus parentes, naquele shopping, você passa lá e vê o trabalho, isso é muito gratificante. Agora, sem falar também na remuneração, porque quando nós estamos naqueles momentos de ápice e de alta do gesso, onde dá para a gente cobrar um valor um pouco mais alto, a remuneração é muito boa. Dificilmente você vai encontrar uma profissão, onde você, sem estudo, praticamente, tem colega nossos aí, que não tem nem o ensino médio, consegue ganhar um salário que pessoas que fizeram faculdades não ganham esses salários. Imagina, um gesseiro hoje que ganha pouco, por menos que ele ganhe, ele não ganha menos de R$2.000, R$2.500, e uma professora hoje que fez uma faculdade, até duas faculdades, está ganhando essa média. Então, por isso que eu digo que trabalhar com gesso é muito bom, muito empolgante e muito gratificante. Se você veio até aqui por causa do título, achou que eu ia falar mal do gesso, quero lhe pedir desculpa, infelizmente não posso, é a minha profissão, gosto muito do que eu faço. Já quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, que é instalador de drywall, que é gesseiro, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você mais gosta nessa profissão, por que você está nessa profissão, o que mais te empolga nela. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí para ajudar no nosso canal, e se inscreva aqui também, se você ainda não é inscrito no canal do blog do gesseiro. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!